A construção de personagens de Harry Potter é um dos aspectos mais fascinantes da série de livros. Cada personagem é único e complexo, com personalidades e histórias de vida distintas. E a maneira como esses personagens interagem uns com os outros é fundamental para o sucesso da série. Harry Potter se colocou entre as principais obras de fantasia justamente porque apresenta uma construção de personagens memoráveis. Personagens multifacetados que são amados e alguns até odiados por leitores de todas as idades. Cada personagem tem sua importância na saga e eu fico impressionado como que as pessoas divergem quando o assunto é personagens favoritos. Isso porque os personagens são tão humanos que cada pessoa se relaciona de forma diferente com cada um deles. Mas enfim, eu vou compartilhar aqui com vocês os meus personagens favoritos de Harry Potter. E eu tenho certeza, como eu falei antes, que vocês vão se surpreender com o número 1 da minha lista. Na terceira posição, Sirius Black. Sirius nasceu numa família supremacista com mania de puro sangue e extremamente preconceituosa. Ele era diferente de todos na casa dele e por isso teve uma infância um tanto infeliz. Na sua adolescência ele foi um jovem muito popular em Hogwarts, mas muitas vezes se comportava de maneira imatura e até idiota. Em muitas ocasiões ele praticou bullying na escola e agiu de maneira muito injusta. Contudo, Sirius tinha um coração bom. Ele odiava as artes das trevas e não concordava com os posicionamentos supremacistas da família dele. Por isso, aos 16 anos de idade, ele se mudou para a casa dos Potter. Lá ele era tratado pelos pais de Tiago Potter como se fosse um filho do casal. Com a iminente Guerra Bruxa e a primeira ascensão do Lord Voldemort, Sirius parece ter amadurecido e, no fim das contas, ele se tornou um grande homem. Ele acabou perdendo 12 anos de sua vida preso em Azkaban por um crime que não cometeu. E depois passou o resto de sua vida como um fugitivo do Ministério, mas ainda assim, mesmo com todas essas adversidades, ele se manteve fiel aos seus amigos e aos ideais que acreditava. Sirius era um amigo incrivelmente leal aos seus amigos. Ele literalmente preferiria morrer, atrair ou abandonar as pessoas que amava. Uma das coisas que eu mais admiro no Sirius é o fato dele ter tido a coragem de sair de casa com apenas 16 anos, se colocando contra a própria família dele porque ele acreditava que aquilo que eles faziam não era correto. Porque ele acreditava numa comunidade bruxa mais feliz e menos supremacista, e principalmente porque ele não queria qualquer ligação com as artes das trevas. Essa certamente não foi uma decisão fácil de se tomar. É muito difícil cortar tradições familiares, mesmo quando são tradições inapropriadas ou incorretas. Sirius é um dos meus personagens favoritos porque ele me ensinou que nós não precisamos perpetuar as ações e tradições erradas da nossa família. Nós podemos seguir um caminho diferente se nós desejarmos. Ele também me ensinou que nós somos capazes de continuar sendo boas pessoas, mesmo quando coisas muito ruins acontecem com a gente. Na segunda posição, Alvo Dumbledore. Dumbledore é um gênio. Como a própria autora disse uma vez, o homem era brilhante. E eu acho impressionante como que ele tem a consciência de que é o maior bruxo de sua época, mas ainda assim não se comporta de maneira soberba ou arrogante. Ele frequentemente reconhece as habilidades e talentos dos outros e dificilmente vemos ele perder o temperamento. Mesmo nas situações mais adversas, ele se mantém calmo e sereno. Dumbledore é um personagem muitas vezes controverso por causa de sua ambição pelo poder quando era jovem, por causa de sua união com Gellert Grindelwald com a intenção de que os dois governassem o mundo bruxo e trouxa, pelo que eles diziam ser o bem maior, e por ele parecer manipular as pessoas em alguns momentos para que eles fizessem aquilo que ele queria. Alvo também se considerava o responsável pela morte de sua irmã Ariana, e isso o consumia por dentro, um trauma que nunca o abandonou. Dumbledore é um dos meus personagens favoritos porque, para mim, ele é a imagem do ser humano que comete erros, como todos nós, mas que consegue reconhecê-los e percebe a necessidade de corrigi-los. Dumbledore se conhecia muito bem e, por isso, sabia se policiar e manter o equilíbrio. Isso certamente é uma excelente qualidade para se ter. Ah, e eu nem preciso dizer que sem a mente brilhante de Dumbledore não há derrota do Lorde das Trevas, né? Finalmente, na primeira colocação, a minha personagem favorita de Harry Potter é Lillian Evans, ou Lillian Potter, né? Para vocês terem uma ideia, o nome da minha filha é Aurora Lily, e o Lily vem do nome original, em inglês, de Lillian. Embora a Lillian seja frequentemente citada em toda a série de livros de Harry Potter, nós não temos tanta informação sobre ela assim, até porque ela já está morta quando a história começa, né? Mas, ainda assim, me fascina o fato dela ser tão presente na história. Diferentemente de Tiago Potter, o pai de Harry, Lillian, parece estar presente na memória de todos os que conheceram ela de uma forma muito marcante e sempre de forma positiva. Quando Harry estava sob os efeitos da poção Félix Felices, enquanto conversava com o professor Slugorn, o professor disse a Harry a percepção que ele tinha de Lillian. Depois de Harry perguntar para ele se ele gostava de Lillian, o professor respondeu o seguinte. Gostava dela? repetiu Slugorn. Seus olhos tornando-a se encher de lágrimas. Não consigo imaginar alguém que a conhecesse e não gostasse dela. Muito corajosa, muito engraçada. Lillian era uma jovem muito bonita e muito popular em Hogwarts. Numa entrevista com o Delique Cauldron e o Muggle Net, em julho de 2005, a autora J.K. Rowling disse que, nesse sentido, ela se parecia muito com a Gina. Lillian tinha cabelos espessos e ruivos que lhe caíam pelos ombros e olhos amendoados sensacionalmente verdes. Ela tinha uma personalidade forte e um enorme senso de justiça, além de ser uma jovem muito viva e de coração muito bondoso. No filme de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Remo Lupin fala sobre a Lillian para Harry. Sua mãe me ajudou num momento em que ninguém mais quis me ajudar. Ela não só era uma bruxa com dons especiais, mas também uma mulher de generosidade rara. Ela tinha o dom de ver a beleza nos outros. Mesmo, e talvez principalmente, quando a pessoa não enxergava isso em si mesmo. Quando falamos de Harry Potter, pra mim é impossível não lembrar que em 31 de outubro de 1981, numa noite de Halloween, uma jovem mãe de apenas 21 anos se sacrificou pra salvar seu único filho e assim mostrou ao mundo mágico a maior e mais poderosa magia que existe. E pelo poder dessa magia, o mal finalmente seria derrotado. Porque nada pode ser mais poderoso do que a magia ancestral do amor. Pra mim, a principal mensagem de toda a saga de Harry Potter é que o amor é o maior poder existente no universo. O amor vence o mal e sempre vencerá o mal. O amor foi o poder capaz de derrotar Voldemort não só uma, mas duas vezes. O amor era a resposta para os principais problemas da comunidade bruxa, a supremacia e o preconceito. Assim como eu sinceramente acredito que o amor é a principal resposta para os problemas que nós enfrentamos hoje na nossa sociedade. Por isso que Lillian Evans é a minha personagem favorita de todo o universo do Wizarding World. Porque ela é a personagem que personifica o amor. A principal lição que nós aprendemos em Harry Potter foi ensinada por ela. Já vão deixando o seu like e ativem o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Caso você ainda não seja inscrito aqui no Wizarding Bruno, se inscreve aí e fique por dentro de tudo o que rola por aqui no canal. Agora você também pode se tornar membro da Ordem do Patrono, o clube de membros aqui do Wizarding Bruno. Por apenas R$ 6,99 por mês você passa a ter acesso a uma série de benefícios exclusivos. Faça como essa galerinha aqui da tela de membros do canal e apoie ainda mais o Wizarding Bruno. Seja membro da Ordem do Patrono. Se você quiser apoiar ainda mais o Wizarding Bruno, comente nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo do canal usando o Valeu Demais. O Valeu Demais é como o superchat das lives, só que pra vídeos como esse aqui. Com o Valeu Demais você faz uma contribuição extra pro canal, além de garantir que seu comentário será respondido.